Olá gente, bem-vindos mais uma vez ao Amantes da Quimbanda. Num vídeo anterior eu falei um pouco a respeito da importância do banho mágico, que serve para te condicionar a estar no ritual, que serve para tirar determinadas energias, dependendo do ritual que você for fazer. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos acervos e sugestões de banhos que a loja Amantes da Quimbanda vai colocar. Então, caso você goste da explicação, não saiba onde encontrar, é no www.amantesdaquimbanda.com.br E agora temos a opção de você também contratar o banho através do meu telefone 062-993-9394-9442. Todos esses banhos que eu vou mostrar para vocês que já estão engarrafados, exceto o banho de abô, que a loja tem o banho de abô original, que é para afastar o egum. E vocês viram o preparo do abô em um vídeo anterior? Todos esses outros precisam passar por um guia para ter um valor. Então, assim, nós temos o banho de preto velho. O que seria o banho do preto velho? O banho da ruda, da guiné, da flor branca, sempre amassado, banhado do pescoço para baixo. Caso você esteja em uma região que não tem acesso a essas coisas, aí pode comprar esse banho que já vem preparado, passe pela mão no guia e usa. Serve para quê? É ligado a Saturno. É proteção, é limpeza, quebra de doença, quebra de feitiço. Nós temos um banho indiano, ligado ao dinheiro, à fartura. O que é que é colocado no banho indiano, se eu quiser fazer em casa? Cravo, canela, anis estrelado, água de chama, que vai trazer os mesmos benefícios desse banho, depois passado pela mão de um guia. Nós temos o banho de rosa branca, de todos eu acho que esse é o mais cheiroso. Tem a função de quê? De paz, equilíbrio, tranquilidade. Este banho pode lavar a coroa. Os outros demais são do pescoço para baixo. Um banho de proteção do anjo de guarda, para aquela criancinha que não está demorando a dormir, que está meio doentinha, que está chatinha. Esse aqui é um banho de descarrego, de quebra de manda, de tirar aquilo que está contra você. Então, assim, primeiro precisa passar esse potinho na mão do guia para se ter o valor. Esse aqui seria o banho do Comigo Ninguém Pode. Gente, Comigo Ninguém Pode é uma planta venenosa. Se você for usar o Comigo Ninguém Pode amassado, passar no corpo, pode dar alergia, pode causar coceira e você pode, passando nos olhos ou engolindo, ser envenenado ou ficar cego. Então, esse aqui é o melhor indicado do que você pegar a planta. Esse é o único que é o melhor indicado do que você pegar a planta. Porque vai ter só a essência e vocês não vão passar por todos esses efeitos colaterais que as plantas de Ogum, às vezes, trazem. Nós temos um banho de Oxalá. Claro que não substitui você pegar as ervas de Oxalá, que é o boldo, a de pirona, setidores, amassar na água fria, tomar banho. Nesse caso, pode, se for as ervas, pode ir na coroa. Nós temos aqui um banho de purificador de moradia. Passa pela mão dos guias, coloca dentro daquele frufruzinho de passar roupa, bate sobre o ambiente, purificando, circulando aquela energia. Nós temos aqui um banho ligado a Iemanjá. Nada substitui uma maceração do oriri, do abeber, da pata de vaca, do uba-uba. Mas vamos supor, pai, eu moro em outro país, eu moro em uma região, não conheço essas ervas. Então, esse banho, esse banho serve. Nós temos aqui um quebra-demanda. Nós temos aqui um banho voltado à defesa, que vem com as ervas de Marte, que vem com as ervas de proteção. Nada substitui uma pesquisa sobre as ervas de Marte específicas, a maceração dela. Mas, às vezes, você tem um lugar que não tem acesso, não tem contato. Ou, às vezes, o guia te pediu lá dentro do trabalho, que cria esse para mirongar. Então, nós temos. Nós temos um banho de quebra-inveja. Um banho muito forte, muito bom para quebra-inveja, é o banho do alho, ou o banho da ruda, caso você tenha na sua casa. Nós temos um banho para desenvolvimento mediúnico, que é o banho das sete linhas. É um banho que as pessoas vão tomar.